Música Sou Mendoza, tenho onça até no nome, sou apaixonada pelos animais. Quem me acompanha sabe que eu tenho dois cachorros, um casal, a Catarina, que é uma vira-lata resgatada das ruas, e o Narciso, um pudo, que foi um presente de uma telespectadora da Record. Pois bem, eu amo animais, faço até aniversário pra cachorro. Tudo isso é uma forma de retribuir todo o amor e todo o carinho que eu sinto. E posso dizer que sou uma candidata à vegetariana, porque a cada dia respeito mais essas criaturinhas de Deus, né? E hoje, olha só, vou a um pet shop pra dar banho a animais, pra dar comidinha, gatinho, cachorrinho. Tem coisa mais gostosa? Vamos lá? Vem comigo! Eu já amei esse local, olha só como fui recebida pelo Hunter, que é esse pastor alemão, que apesar do tamanhão e a cara de bravo, é um nenhê, gente, é nenhê, mamãe. Olha o tamanho, gente, olha a cabeça. Pois é, vamos falar mais sobre esse mundo fantástico dos animais com o Cleiton Andrade, que é médico veterinário responsável. Eu já tô encantada com o Hunter, um pastor alemão super dócil. O Hunter realmente é um animal excepcional. Assim, eu sou apaixonado por ele, né? Muito massa. E olha só, tá concordando aqui, hein? E apesar dessa arara linda, maravilhosa, vermelha, a gente vai dar banho, cachorrinho, hoje? Não, a gente vai conhecer animais diferentes. O que seria um animal diferente? Seriam os animais exóticos, os animais silvestres. Ela é muito doce. Ah, então são passarinhos, então? Aves? Sim, são aves, furões e até mesmo... Não, pelo amor de Deus, não. Não, 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 peraí, 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 não, não, por favor, pelo amor de Deus, isso não. Gente, mas ninguém me avisa. Oi, Stephanie, que história é essa que eu ia dar banho em cachorra, Stephanie? Vem cá, cobra essa, meu Deus, não, desse tipo de pet shop, de clínica, eu realmente, eu não conhecia. Não, não, eu não vou pegar, não, eu não vou pegar, não, 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 pode ficar aí, pode ficar aí, meu Deus do céu, uma coruja. Não, não, já eu tento chegar perto dela, é porque realmente eu não dou conta, não, eu não dou conta, não. Não, 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 doutor Clayton, me ajuda, já eu chego aí, não. Sabe aquelas repórteres, Brasil, que colocam a cobra no pescoço? Não sou eu, não precisa esperar disso, mas eu já gostei aqui, eu não sei o senhor, sabe, meu apelido é corujinha, me fala mais dessas corujas? Esses são rapinantes, né? Aqui a gente tem uma titufurcata, aqui, esse é um parabúteo, né? É um asa de telha. Esses animais são animais legalizados, né? E assim, é uma coisa que a gente tem que enfatizar, das pessoas não capturarem esses animais da natureza, comprarem eles de uma maneira correta, o animal provindo de um criador, né? O animal que ele nasceu para essa finalidade. Essa aqui é uma coruja linda, como é que é o nome dela? O nome carinhoso dela é Aurora. Aurora, que linda! Oi, corujinha, prazer, corujinha! Ela não gostou muito de mim, não. Não, ela adora carinho, a Aurora adora carinho. Posso pôr a mão nela? Nossa, pode sim. Ai, menino! Ai, credo! Ela no bico? Não, ela é super bozinha. Assim, ó, você pega... Assim? Sim. Ela adora carinho. Narciso, não fica com ciúme, Narciso. Ela é muito mansinha. Olha! É muito mansinha. Olha, ela abaixa a cabeça pra receber o carinho, gente. Que bicho é esse? Não, esse é um gavião. Ah, gavião. Um gavião. O nome popular dele é asa de telha, né? E é verdade que lá do céu mesmo ele já olha pra baixo, empenotiza a presa, baixa e já pega? Na verdade, ele não empenotiza, mas assim, ele tem uma visão muito aguçada. Então, assim, ele consegue enxergar numa distância muito superior que a nossa. Além de atender esses animais, alguns animais eu tenho como carinho, são meus mesmo, como animais de mação, né? E outros animais o estabelecimento comercializa. Ah, interessante. Mas tem tudo, tem que ter a documentação. Então, essa é uma parte importantíssima, porque assim, como a gente trabalha apenas com animais legalizados, o que acontece, muitas das vezes, chega pra gente animais que foram comprados de maneira incorreta, animais que são provindos do tráfico, né? Então, o que é a documentação de uma ave dessa hoje? Hoje, o que é a documentação de uma ave dessa? É a nota fiscal, tem que ter a nota fiscal, o animal, ele não é passível de você comprar esse animal aí sem nota fiscal, correto? Quando você emite a nota fiscal, você faz o cadastro do cliente no site do Ibama. A loja faz o cadastro no site do Ibama. É emitida uma licença de transporte, correto? E quando o proprietário, ele chega em casa, ele emite o certificado de origem. Então, assim, é muito importante o animal ter todos esses documentos. Ou ele adquire numa loja credenciada pelo Ibama, que tem permissão pra vender esses animais, ou ele adquire num criador especializado. Esses animais vivem muito, né? Eles vivem 30, 40, 50 anos. Então, assim, chega animais... Esse é um filhotinho, é pequenininho, mas a tartaruga, ela fica grande. Então, assim, ela fica com 20, 30 quilos, né? O jabuti. Então, assim, às vezes chega o proprietário com muito amor. Então, assim, nossa, esse é o meu jabuti, eu tinha ele quando era criança. Então, assim, pra você ter ideia, né? Eu tinha ele quando era criança. Então, assim, eu atendo um cliente que a tartaruga ficava com ele na cama. Então, assim... Ó, mozão, você tá falando que a nossa cama tá pequena pra estante cachorro aí? Eu acho que tem um espacinho na cabeceira. Vem aqui do lado, fala a tartaruginha, né? Sempre tem um espacinho pra mais um animal na cama, não é verdade? Ah, é claro. Sempre tem um espacinho, sim. Esse é meu desafio, gente. Será que eu vou conseguir pegar essa cobra até o final da reportagem? Jesus amado! Tem mais bichos aqui, além da cobra? Meu Deus, que animal lindo, né? E olha só, ela tá meia gordinha. Ela comeu? Ela comeu ontem. Ela comeu ontem. E ela se alimenta de quê? Ela se alimenta de ratinhos. Ratinhos. Olha o furão, olha o furão. Segundo o doutor tava me dizendo, esse aqui é o terceiro animal mais domesticado dos Estados Unidos. Então, esse aqui é tão natural como um gato, um cachorro. Esse é o terceiro animal, realmente é o terceiro animal mais criado nos Estados Unidos. Ele é como se fosse um gatinho e um cachorrinho. Ele não pica, não morde, não mete a unha? É super dócil. Posso pegar? Pode. Ai, meu Deus. É curioso. Eu tenho medo de jogar no chão. Ai, meu Deus. Não, eu não vou pegar, não. Pode pegar, sim. É amoroso. É. Gostoso. Pode beijar. Pode beijar. Não. Tá perfumado, ele. Tá. Desses animais que a gente mostrou até agora, o furão é o animal que realmente tem que vacinar igual um cachorrinho. Que experiência bacana conhecer um furão de perto e ainda pegar. E a pergunta é, pega ou não pega? Olha lá. Pega ou não pega, Nishives? Rapaz, até a final dessa reportagem você vai descobrir. Se eu pego ou não pego? Ai, eu tô com medo. Olha, tem uma cutia aqui. Ela é light, hein? Come repolho. Olha lá a comidinha dela. E me cai esse animal. Tem gente que come isso, que eu conheço. Sim, antigamente, na área rural, né, as pessoas consumiam muito, né? Conheço histórias, viu, gente? Mas se eu ver perto de mim, eu chamo a polícia. Essa, então, aí é uma cobra de uma criança de 8 anos. É, ela pertence a um cliente nosso. É um cliente de 8 a 9 anos de idade, uma criança, né? É uma das espécies mais dóceis que a gente tem no Brasil. Então, é uma espécie muito dóceis, é um animal que não dá bote, é um animal muito tranquilo, muito sereno, né? Só que ela vem pra clínica pra alimentar. Quanto tempo que uma cobra dessa tem que se alimentar? A cada 15 dias. De 8 a 15 dias. Essa cobra vermelhinha aí não é a que eu tô querendo pegar, né, doutor? Não, não. Essa é outra espécie, né? Essa é uma gibora arco-íris da Amazônia. Eu vou derrubar o ufo com coisa aqui, ó. Vem cá, parece que ela tá até descascando, tá trocando de pele? Ela vai trocar de pele, sim. Você pode ver que ela tá mais opaca, tá mais branca, né? É um animal que fica bem vermelho, fica lindo, é lindo. Não, por favor, não. Deixa eu conversar com ela primeiro. Não, não é muito ruim, né? Gente, meu pai vai picar de cobra cinco vezes. Eu sou sem história ruim. Ela vai me matar empolgada. Mentira. Mentira. Ai, meu Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não demirei mal algum. Por favor, mentira. 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 Meu Deus do céu. Mentira. Que dor. Eu não consigo. Estibis. Quem deu o nome pra ele foi uma criança de oito anos de idade. Que espécie de cobra é essa? Essa é uma BCC. Boa Constrictor Constrictor. É uma gibóia comum brasileira. Esse animal que ele chegou pra mim é bem pequenininho. Então, assim, eu tenho ele desde... Eu estive já tem quatro, cinco anos, né? E é um animal super dócil. Ele não percebe que eu tô morrendo de medo, que eu tô desesperada? Não, né? Ele comeu ontem. Ô, Daiane, você é uma menina tão íntima dessas cobras, desses bichos. Parabéns pelo trabalho, viu? Agora pode tirar aqui que eu tô passando mal. Gente do céu. Jesus amado.